Olá amigos de Itapes e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em Itapes, no baile de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! Nesse sábado 20 de agosto, o CTG Província de São Pedro comemora 60 anos. E para comemorar esse aniversário, a Lagoa TV está produzindo uma série de entrevistas com pessoas que deixaram sua marca e fazem parte do tradicionalismo de Itapes. O segundo convidado da série é o ex-patrão por duas gestões do CTG, Ronan Gonçalves Pinto. Eu recebi um convite do tio Pedro pra concorrer a patronagem e eu fiquei meio assim, achava que eu não tinha condições, que era muito novo pra assumir o CTG, porque naquela época o CTG era um órgão bem elevado aqui na cidade, um órgão que todo mundo ia e participava. Então eu estava meio cestroso, como diz o gaúcho, de chegar lá, né? Mas, infelizmente, eu fui assumir a patronagem, concorremos a eleição, ganhamos, assumi e me senti muito bem lá dentro, muito feliz. Até hoje eu vejo, encontro um companheiro, bah, naquela CTG não está mais, foi naquela tua época. Claro, tudo muda, né? Tudo muda. Naquela época era mais, o tradicionalismo era mais visto. Hoje quase ninguém fala em tradicionalismo, mas hoje não faz mais de certo porque não tem, o CTG parou, ele não parou. Ele está andando um diz o outro, mas não tem mais aquelas atividades que tinha de primeiro, né? Quando nós fazíamos rodeio, nós fazíamos rodeio muito bom, hoje nem isso aí sai mais, né? E nós fazíamos quase um baile por mês, não fazíamos um baile por mês porque o CTG nunca faz mais. Durante o ano aí nós fazíamos sete, oito baile.